Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Noventista Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista para mais um vídeo de envios olha quanta coisa estou enviando hoje hoje é no dia que estou gravando o vídeo sai no dia seguinte já foi enviado e olha só é o seguinte, tem muita coisa aqui dos anos de noventa, anos oitenta muita nostalgia pessoal temos uma fileira enorme atrás ali de itens lacrados e temos aqui na frente os abertos vamos começar falando de quais? dos abertos ou dos lacrados hum, eu costumo começar falando da turma do fundão de lacrados, mas para já começar segurando bem a audiência, eu vou vou começar, sabe com o que? uma coisa que vocês gostam muito os noventistas gostam muito e também já vou falar logo do que os oitentistas que também são um público grande que é do canal gostam muito vou falar de He-Man e Power Rangers que são as coleções que não podem faltar que sempre tem sempre tem que ter Power Rangers e He-Man nos envios então pessoal, a gente já começa aqui com dois Power Rangers da Bandai fabricados em 93 e lançados em 94 os Flip Heads vira-cabeça que luxo é o Jason e aqui é o Ranger Azul o Ranger Vermelho e o Ranger Azul os dois estão uma beleza foram escolhidos a dedo aí eu peguei os melhores que tinha de cada um para mandar para o Fábio de Jardim São Bernardo São Paulo que ele tem o canal chamado Games e Nerdices já participei muito de lives lá no canal dele é muito legal pessoal se inscrevam no Games e Nerdices olha só a pressão que ele está virando a cabeça para vocês verem que está funcionando olha que beleza e o barulhinho né barulhinho bom e nostálgico então vamos falar de uma outra coleção nostálgica não dos anos 90 depois eu volto ali vamos falar dos anos 80 tem duas coleções nostálgicas dos anos 90 e dos anos 80 aqui abertas a primeira que eu vou falar aqui dos anos 80 é He-Man tem aqui um aquático olha só esse aqui é um aquático americano que eu acho que é o mais bonito porque ele tem essa espada amarela né colete amarelo aquele da estrela é laranja eu acho que eu não gosto daquele laranja pessoal mas quem teve na infância acha mais de nostálgico mas esse é muito mais bonito para mim né e também para o Luiz Sérgio de Ipanema Rio de Janeiro porque ele comprou esse boneco então ele gosta desse boneco e esse esse aqui é uma versão rara do aquático porque ele tem o cinturão pintado de verde a luz normal é totalmente laranja ali no cinto né esse é a versão rara ele está muito bonito esse boneco completo e aí saiu aqui o Lich também ó sanguessuga que é para André de gravatar Pernambuco já comprou comigo antes é inscrito do canal aqui ó então vamos fazer essa mistura né agora ao invés de falar uma coleção dos anos 80 que eu coloquei para esse lado eu vou voltar para cá e vou falar dessa coleção aqui dos anos de 90 que é Esquadrão Marte esse aqui é o Todd olha só eu tive na infância um desse aí esse aqui ó que está uma beleza ó é para o André Luiz de Guarapari Espírito Santo bom ó vamos para o outro lado aqui agora voltando para os anos 80 eu vou falar desse boneco aqui que é o Hatchman coleção Thundercats olha só para o Luciano de Serra Talhada Pernambuco mais uma pessoa de Pernambuco aí esse aqui está com uma espada que eu fiz eu fiz em plástico mesmo derretendo plástico com ferro de solda e pintei depois e eu fiquei horas fazendo isso aí hoje em dia eu já faço no Biscuit né ó e ele tem um ataque né aqui ó apertou aqui ó olha que legal beleza agora o último item aberto depois vamos lá para a Turma do Fundão que são os lacrados olha só esse último item aberto aqui ó Michael Jordan Space Jam gigante olha que Michael Jordan bonito olha que coisa bonita esse Michael Jordan e a bolinha pessoal que está encaixada na mão dele eu que fiz é customizada artesanal feita a mão esse Michael Jordan é para o Lucas eu não vou falar o sobrenome dele inteiro que eu não falo o nome completo de ninguém mas ele tem Fernandes no nome assim como eu ele é seguidor do Instagram escrito do canal e pegou esse boneco como abatimento do valor ele me mandou uns Jordans pequenininhos e pagou metade do preço ele é de Piracicaba São Paulo ah o Fábio aqui do Games e Nerdices fez a mesma coisa ele está dando uma melhorada na coleção dele dos Power Rangers vira cabeça e ele estava com um azul lá e um vermelho que não estavam muito bons então ia ficar sem serventia para ele eu falei eu aceito pegar esses aí para eu fazer minha restauração aqui e ele teve um abatimento no valor também agora fileira aqui dos abertos já terminei vou tirar o Jordan aqui da frente que está tapando ele é muito grande botar aqui no cantinho está de castigo agora vamos ver a turma do fundão olha falei aqui de de Remain tem mais de Remain lá atrás só que esse daqui é da coleção Origins e não dos anos 80 essa aqui é a coleção nova ele é novo lacrado todos que vou falar aqui de trás são lacrados é para Roberta de Vitória da Conquista Bahia aí ó aí ó vamos agora dar um salto para cá vamos falar de coleção do Hércules a série de TV né tem dois itens que saíram aqui da coleção do Hércules tem um aqui que vou até dar uma viradinha nele aqui para vocês verem melhor esse é raro hein esse é o Cerberos só uma observação né falei que todos aqui atrás são lacrados na verdade tem uma exceção né todos são na embalagem esse aqui ele já vocês podem ver que está sem os arames lá dentro né ele foi aberto mas está novo foi aberto foram tirados os arames e foi colocado ali dentro de volta ele está solto ali né está solto mas está novinho e é um boneco muito raro de encontrar no Brasil agora só tem uma nesse momento só tem mais um desse no Mercado Livre que é meu também só que está sem a caixa mas também está novinho igual esse aí bom esse Cerberos estou enviando para Alex de Itabeira e Goiás valeu Alex essa caixa é muito legal né agora outro item essa aqui galera Shedemon essa é sucesso estou sempre enviando uma dessa que é lacrada sucesso de vendas acabou o estoque tenho que trazer mais na verdade tem mais uma mas não lacrada está tipo esse aqui assim na embalagem mais aberta né mais novo também mas eu vou trazer mais lacrada dela porque o Diego Diego Fernando a de Boituva São Paulo comprou essa que era a última lacrada 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 dos anos de 90 anos de 90 então olha só esse aqui é o lendário boneco raro em todo o mundo e eu acredito que fora os Estados Unidos o país onde mais tem babyface que é esse boneco aqui é o Brasil sabe por quê? porque eu estou sempre trazendo todos que eu consigo eu acabo com o estoque mundial e trago para o Brasil e é um sucesso de vendas os colecionadores de Toy Story compram todos esse boneco aí comigo faço a alegria dos brasileiros então o babyface é para o Gustavo Micael de Aparecida São Paulo valeu Gustavo Micael boneco lacrado aí de 1995 agora olha esses dois dois né esse conjunto aqui o par aqui é o Paul Stanley do Kiss e o Gene Simmons guitarrista baixista e ambos são vocalistas do Kiss esses são relançamentos de bonecos da Meagle esse relançamento também é pela Meagle que é o fabricante original que lançou esses bonecos lá na década de 70 então vejam só o estilo setentista desses bonecos bonecos muito bonitos que eu estou enviando para Guilherme Fernandes tem mais um Fernandes aqui pessoal é de São Paulo não é a primeira venda que eu faço para ele nos últimos envios eu mandei aí um kit com 4 bustos do Kiss e ele virou meu cliente creio que terão outras coisas aí legais que estão chegando já que ele vai acabar comprando que eu vou mostrar quando chegar e pessoal esses foram os envios muita coisa legal muita variedade bastante coisa e o legal de eu gravar esses envios que é o que que eles também viram uma distração para vocês colecionadores né vira entretenimento uma coisa que eu descobri há alguns anos aí eu falei vou aproveitar que eu monto essa mesa aqui fica tão bonita porque não filmar né e também fotografar e compartilhar no Instagram ô motoqueiro para vocês poderem embelezar seus olhos né e também ficarem com vontade de visitar a lojinha do noventista que o link está na descrição vocês visitam lá que comprando direto comigo vocês veem lá o que que tem mas se vocês quiserem comprar fora do mercado livre direto comigo vocês vão ter desconto 10% e se você formar um lote tem mais desconto pessoal olha então é isso aí eu não sei porque minha tela está embaçando aqui dando uma fumaça aqui pessoal antes que a câmera exploda eu vou me despedir de vocês obrigado se inscreva comente compartilhe visita aí a lojinha fala de novo aí olha a descrição beleza tá dando uma nuvem aqui pessoal tá dando uma névoa valeu abraço tchau